Estou neste momento na Alemanha e acabei de assinar contrato com uma das mais famosas e célebres marcas de carabinas de caça grossa que existe no nosso mercado. É precisamente uma marca existente desde 1865 com o nome de AIM. Esta já vem conhecida. Irá estar brevemente em Portugal com diversos modelos, mas um modelo especial exclusivo será uma colata retilínea com relação preço-qualidade muito boa. Podemos ver, é a SR30. Ela vai estar na Valbon Sport Caça muito, muito breve. Esta é a short one com a muzzle threading na fronte e a cap para proteger a threading. Esta é uma linda uma, porque a padrona é completamente made de Aluminium e é fácil de carregar. Para remover a magazine, temos aqui a push-buttão. E a push-buttão vai em. Então, você puxar e a magazine vai fora. Para proteger, é fácil. É um clique, e aí é completamente in. Para proteger. Para proteger os motores, os motores de carabinas de carabinas. Você pode escolher diferentes tipos de motores. A piccadini rail, a E-AW 90º de carabinas de carabinas ou qualquer coisa que está disponível para este arma. This is our bolt, if you can open it and close and if you pull the spool forwards, it's ready to shoot. If you don't came to shooting, turn the middle position and it's not ready to fire. In this middle position, we have a locking. If you go up or down or through the bushes or so, you can lock the bolt and so it's not able to get ready to fire or open. So in this position, the firing position, you can pull the spool forwards and then it's ready to shoot. To remove the bolt from the receiver, open the bolt up to the end, turn this in the back, lock and then the bolts fall in, turn on the side and remove the bolt. To set in, it's the same. Push the button, set it in and now in this position, it's not able to close. So turn this back into the fire position and then it can close and you can ready fire. If you are in the dark and you want to shoot, you feel in here, it's no pushing button, you know, you are ready to fire. If you go this back and you feel the button, you know, not ready to fire and you can lock. Thank you very much for the explanation. Brevemente, teremos em Portugal, depois desta explicação por um técnico da AM, teremos estas armas em Portugal na Válvão Supercaça. Brevemente, teremos em Portugal, antes de ir para atacar a visor. O que é isso?